Bom dia, tia. Bom dia a todos. Bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade. Bom dia, tia. O Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos todos os males, nos dê um dia abençoado, de paz, de saúde, de aprendizagem, de tranquilidade, de respeito, de amor, de união. Muita saúde, saúde. Que a gente pede saúde para todos. E o fim dessa pandemia. Que todo mundo consiga ser vacinado. E tenhamos a saúde de novo nos nossos lares. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Alisson. Hoje é quarta, dia de história. Então vamos pegar aí nosso livro de história. Tia, já estou na página. Ok. A tia vai deixar por conta de vocês, né? Eu também. Eles vão saber onde estamos. Então, história. Galerinha, vamos abrir a câmera. Eu preciso pedir novamente que todo dia eu peça. Daqui a pouco o Desimar vai entrar, vai falar a mesma coisa. Daqui a pouco o Desimar vai entrar, vai falar a mesma coisa. A gente já explicou. A gente precisa ter o contato. O mundo já está triste, já está distante, já está todo mundo em isolamento. Vocês querem ficar mais isolados ainda? A aula online é para manter o contato, para manter a aprendizagem. Isso a gente deixa o recreio. Senão a gente vai começar também, sabe o quê? Na hora do recreio, fechar a sala. Vocês não querem ter contato? Não querem se ver? Então, a gente vai fechar a sala, o aluno vai ter que sair e pedir autorização para entrar de novo. Ninguém quer se olhar, ninguém quer ver o amigo. Então, a gente vai começar a fechar a sala. Não tem porquê deixar a sala aberta. Meu amor, história. Estou deixando cada um abrir aí e ver onde nós paramos de história. Se já iniciamos nesse livro, alguma atividade, se estamos iniciando, onde estamos, deixando vocês terem esse compromisso. Então, como a aula ainda não começou, no livro hoje, o aluno já sabe onde nós paramos. Então, vou deixar cada um aí se localizar. A gente não vai falar agora. Por quê? Porque eu quero que vocês mostrem, que vocês sabem, cada um sabe aí onde nós estamos. Quando o aluno entra e a aula já começou, realmente o aluno não sabe onde estamos. Mas a aula não tinha começado ainda. Aliás, a aula não começou ainda. Ainda estou esperando vocês abrirem o livro. Fizemos a oração para agradecer. Então, agora eu estou em uma guarda de vocês. Tem aluno que não sabe nem qual é a disciplina do dia. A gente já sabe qual é o dia da semana. Pode se confundir até na data, mas o dia da semana todo mundo já sabe. As disciplinas do dia. O dia da semana todo mundo já sabe. 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 Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos, galerinha. Todo mundo já encontrou? Sim. Bom dia. Alguma coisa? Não, amor. É o amigo que entrou aqui do Bom Dia. É praticamente quando que tem. Não. E livro de história. Ok. Bom dia, tia. Qual é a página? Livro de história. Onde nós paramos? Estou deixando vocês se localizarem hoje. Bom dia. Tá, gata? Tá, gata. Tá, gata. Tá, gata. Tchau. 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 Isabel. Till. Examindo Tchau. Tchau. Então presente, tia. Isabela Soares. João Gabriel. Prezente. Maria de Bragança. Presente. Maria de Bragança. Maria de Leilson. Maria de Leilson. Maria de Leilson. Maria de Leilson. Presente. Lívia. Presente. Luiz Miguel. Luísa. Presente. Mariana. Rian. Sofia da Silva. Presente. Sofia Teixeira. Presente. Tainara. Presente. Bom dia. Vinícius, bom dia. Yuri. Presente. Yuri. Alisson Bernardo. Aqui é a Tereza. Sim. Yuri não está chegando às aulas, não, porque ele está acordando mais tarde. Ok. Letícia. Presente. Você está tentando entrar de novo, Letícia? É porque a minha mãe quer o telefone dela, daí eu vou pelo telefone do meu pai. Desculpa, tia. Você vai sair desse aí e vai entrar em outro, é isso? É. Então, sai desse que você já entrou em outro. Tá, tchau. Não dá época. Tchau. Tchau. Fala, Vinícius. Desculpa por quê? Vinícius? Você não fez nada para pedir desculpas? Bom dia, tia. Bom dia, tia. Vocês estão em que página? Vamos iniciar agora. História. Vamos ver a página que paramos aí de história, galerinha. Tia. 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 Qual a página que nós estamos, meus amores? Pode chamar de 153. Controle das minas. A exploração das minas. Bom dia. Nem eu. Tudo bem aí, gata? A exploração das minas era controlada por Portugal, sublinhou Portugal. Qual era o objetivo de Portugal? Arrecadar o máximo de riqueza possível por meio da cobrança de impostos. Então, o aluno vai sublinhar de Portugal até impostos. Então, Portugal queria isso, né? Ganhar cada vez mais dinheiro. Ou seja, pegando através de quê? Dos impostos que eram retirados, que eram cobrados pelas nossas riquezas. Para pagar menos impostos, muitas pessoas, então, que trabalhavam... Vocês dois podem ficar agarrados assim, um do lado do outro? Nem preciso falar, né, gente? As carteiras estão marcadas. Amor, amor, pula para trás. Você está do lado do amigo, não pode. Olha quantas carteiras vazias. Só tem três alunos na sala. Gato, senta ali, ó, onde você colocou a mochila. Só um instantinho, galerinha. Ok. No livro, Sofia. Oliveira. 253 a página. 253 é a página. Não é a página mesmo? Não estou escutando. 253. 253. Isso. É, Letícia. Para pagar menos impostos, então, muitas pessoas passaram a contrabandear o ouro. Como eles faziam isso? Escondiam parte do metal encontrado. Pode sublinhar. Como é que era contrabandear? Esconder. Que aí, se ele escondia, ele não tinha que prestar conta para Portugal da quantidade. Se ele tinha 10 quilos, ele ia dizer que tinha 5. Então, ele só ia pagar o imposto sobre 5 quilos. Os outros 5, ele guardava esse dinheiro para ele. Com o objetivo de evitar o contrabando, o que a coroa fez? A coroa portuguesa. O que eles fizeram? Sublinhou. Adotou medidas mais duras. Exigia que todo o ouro fosse registrado. Então, aí, está registrado. Essas marcas em cima, o registro da coroa de Portugal. Brasão de Portugal. Aí, quando eles iam fazer o registro, o que acontecia? Automaticamente, eles pegavam uma parte desse ouro. Eles eram bem espertos. Quando era de um ponto de coroa que faz dinheiro? Ah, muito dinheiro. Não tinha, não era, era muita grana. O ouro, hoje em dia, ainda vale um dinheirinho bom, né? Porque o ouro tem o ouro fraco, que é de 16, né? Que eles falam, 16 quilates. O ouro melhorzinho é de 18. Isso aí depende do tipo do ouro, tá? Sim. Sabe que é fácil encontrar ouro de dia, tio? Não entendi. É fácil encontrar ouro hoje em dia? É, ainda não como era, né? Porque, como nós estamos estudando aí, nós fomos muito roubados. Então, as minas também, automaticamente, vão o quê? Vão diminuindo a produção, né? Vai terminando. Tanto que o homem pegou. Porque aí você pega e a outra pessoa pega. E também como é um recurso da natureza que se renova toda hora, não é isso? Existem os renováveis e os recursos não renováveis. Ele faz parte de um dos não renováveis. Você vai pegando, pegando, até uma hora que ele se esgota. Porque, por exemplo, a água é um recurso natural. Só que a água é um recurso natural renovável, né? Ela está sempre se renovando. Você vê que as pessoas, né? Os rios estão sempre aí. Claro que tem um rio ou outro que seca, mas existe muita água aí se renovando. Tem as nascentes, de onde a água nasce, né? Entendi. O ouro termina uma certa hora. Em certo momento. Os portugueses pegaram todo o nosso ouro. Tá? Em Minas. Por isso que o nome Minas Gerais. Porque é um local onde tinha muitas minas. Esses mentais, essas pedras preciosas. Não só de ouro, mas de diamante. Tá? O meu bisavô é português. É? Português, de um modo geral, os portugueses até hoje são pessoas que são muito ligadas a ouro. Eles têm muitas joias. Principalmente as pessoas mais antigas. Ou seja, mais velhas, né? São antigas. São mais velhas, de idade. Os avós, os tios. De repente, tios que eu falo, não é tio de 20 anos, 25, não. Tio de 70, de 60. 80. Eles receberam da família. A família presenteava seus familiares com ouro. Hoje em dia, as famílias presenteiam os filhos aí com objetos eletrônicos, né? Celular, computador, enfim. Antigamente era ouro. Então, você fazia aniversário, ganhava um anel, um cordão, independente de homem ou de mulher. Cordão, pulseira, um anel. Era tudo de ouro. Então, o ouro, até porque a qualidade é melhor e as pessoas tinham. Então, quem tem aquele ouro mesmo, os portugueses são ligados a ouro, tá? E se você tiver conhecido os portugueses, você vai ver. Eles são ligados a ouro. O ouro é uma coisa que eles dão muito importância. Isso, agora veio para o Brasil? Ah, agora eu não vou. Ah. Agora é muito maior. Legal. É que agora, com essa problemática da pandemia, né? A gente não está podendo viajar, nem eles virem para cá também, porque principalmente país sério, não é muito o caso do nosso. Esses países mais sérios, quando você sai do país nessa época da pandemia, para você retornar, é uma burocracia danada. Você tem que provar por que você saiu. Ah, saí porque eu tive que visitar uma pessoa da família que estava muito doente, um exemplo, entendeu? Ah, você tem que provar que você tem casa lá onde você está voltando, por exemplo, Portugal. provar que você tem um emprego lá, você tem uma residência fixa, que sua família está morando ali. E mesmo assim, demora. É para evitar que você fique saindo de um lugar para outro e levando esse vírus. O conceito. Isso só vai acabar se ficarmos em casa, se tivermos todos esses cuidados. Porque não adianta você... Eu me cuido, o outro não se cuida. Está fazendo sol, está ótimo. Mas não adianta estar fazendo sol, liberou a praia, aí você vai para a praia. Na realidade, a gente não precisa estar na praia para pegar sol. Qualquer um pega sol, até quem mora em apartamento. Se você descer no seu prédio, fica um pouquinho, pega um solzinho, porque o sol recomendado é até os de 10 da manhã. Pega esse sol que tem a vitamina D e volta. É ótimo ficar na praia? Eu também adoro. Tomar um banho de mar é maravilhoso. Mas o problema é que a praia, aqui no Sudeste, no Rio de Janeiro, o Carioca, a maior diversão do Carioca é a praia. Ou melhor, são as praias. Realmente são as praias mais lindas. Aliás, são as praias muito gostosas. E aí as pessoas querem ficar na praia. Só que acontece que o dia, que é um grande dia, que a maioria está de folga, todo mundo vai para a praia no domingo e no sábado. Então, fica aquela... Não é o mar em si, é a aglomeração que se forma na areia. Fica tão cheio que fica todo mundo agarrado, um com o outro. Você não conhece a pessoa do seu lado, mas fica todo mundo muito próximo. Tem até risco, porque alguns pais levam crianças e se podem até sequestrar. Por isso que somem muita criança. Por isso que somem muita criança, não é só por causa do sequestro, não. É porque a praia vai enchendo. E se você prestar atenção, quando você vai na água que você volta, já tem mais gente onde você estava. Se você não marcar muito bem o lugar onde você está, quando você olha assim que você volta da água, você acaba não enxergando a sua família, seus amigos. E aí você se perde. Você começa a ir para outro local que você não estava. E cada vez mais você vai ou não. Então, quando você for para algum lugar que você se perder, para onde você se perdeu, fica parado ali, começa a pensar o caminho que você fez para chegar ali. Não está recordando? Fica parado ali e pede ajuda, porque as pessoas vão ter que te ajudar. Mas não fica andando cada vez mais para frente, que você vai ficar mais distante de onde você estava, entendeu? É por isso que as pessoas se perdem cada vez mais. Sim. Eu estou falando isso porque eu fiz um treinamento. Então, essa é a instrução. Se perdeu, para onde está. E cada vez mais que você vai para frente, você fica mais longe de quem estava com você. Aí fica mais difícil de você achar a pessoa. Tia, sempre que eu vou para a praia, antes de encher, meu pai tem medo de encher muito e eu me perder. sempre, ele me fala um ponto de referência. Isso, é isso aí. Seu pai faz corretíssimo. Não é só na praia, não. A gente, quando sai com criança, sempre tem que ter um ponto de referência. E você mesmo já tem que colocar isso na sua cabeça. Não precisa ser o seu pai e sua mãe ainda. Você já está no quinto ano. Você já está grandinho. Já tem mais de nove anos. Ou de nove para cima. Ponto de referência. Ponto de referência. Aqui tem esse posto de gasolina. Aí vocês podem combinar. Caso tenha se perdido, ficar no posto de gasolina. Ou então, meu pai entrou aqui, minha mãe parou aqui. Esse posto de gasolina. Outra coisa. Vocês já estão na idade. Vocês já precisam saber. Já tem que estar na cabeça. Decorado. É decorado mesmo. O número de celular do pai ou da mãe. E o endereço de onde vocês moram, gente. Que isso, eu já tenho muito tempo. O endereço de onde eu moro. Endereço eu sei. No ano passado, quando eu fiz aquele trabalho com vocês sobre geografia de localização, eu percebi isso. Vocês não sabiam onde morava, o bairro que moram, a rua que mora, o número da casa. Como que o aluno no quarto ano não sabe onde mora? Ah, eu moro. Aí eu... Está perdido. Eu te encontro, meu amor. Onde você mora? Ah, moro. Ah, não sei. Ué, você tem que... Ah, oito, nove... Tem que saber onde mora, gente. E outra coisa. Saiu, mesmo assim, faz um cartãozinho. Seu nome completo, nome do seu pai, da sua mãe, enfim, o endereço e guarda. Se perdeu, não lembrou, porque fica nervoso, não lembra? Mostra aquele papel ali. Falou? Eu tenho. Vamos lá aqui com o Portugal. Olha os principais impostos. Portugal cobrava, na época da mineração. Tinham quatro impostos. Um era chamado de quinto, de quinto, o outro era captação, entradas e derrama. Então, são os quatro impostos cobrados por Portugal. O quinto era um valor que representava um quinto. Aí, por que que é 20%? O total seria 100 por... Cento. Cento, cento. Se eu estou dividindo um quinto, eu estou pegando um pedacinho de cinco. Vocês vão aprender isso de fração. Um pedacinho de cinco. Nós fizemos ano passado isso, né, galera? Até esqueci. Fizemos isso ano passado. Então, vocês já sabem. Então, vocês vão pegar os 100% e divide por cinco. A resposta que dá significa um quinto. Então, 100 divididos por cinco, quanto que dá? Ai, 100 divididos por cinco. 20. A gente vai contar aí no livro, gente. 20. Então, por isso, 20 divididos por um dia. 20 por cento. Por quê? 100 por cento é o inteiro. É tudo. Você vai pagar um quinto de todo o ouro que você pegou. Então, você ia pagar 20 por cento daquele ouro. Isso corresponde a um quinto. É igual quando nós estamos fazendo frações que estamos fazendo um bolo. Ah, é, um bolo. Um terço de leite. Gente, como é que é um terço de leite? Bom, eu sei que eu tenho três xícaras. Eu vou pegar o quê? Uma. É um. A caixa de leite está aqui, vamos dizer, né? Eu vou partir ela assim em três pedaços, iguais. Ah, então, o quinto é essa parte aqui, ó. Aí, a pessoa fica nervosa. Ai, meu Deus, um quinto, um terço de leite. Vou botar o quê? Uma colher. Uma colher de sobremesa de leite no bolo? Não, gente. Só que, graças a Deus, minha turma já sabe isso, já aprendeu isso ano passado. Uma colher de sobremesa. O bolo, a massa não vai nem mexer, né? Vai ficar aquele paçocado. Então, se liga aí, galerinha. Então, um quinto significava o quê? 20 por cento de todo o ouro extraído nas minas. Esse ouro ia para a coroa portuguesa. Imagine 20 por cento de cada pessoa que achasse o ouro. Eles ganhavam muito, muito dinheiro. O povo extraído, né? 20 por cento do total, né? Do bolo que eles achavam. Então, era uma quantidade grande. As entradas. O que eram as entradas? Fala, Júlia. Tia, quando eu estava indo, eu e minha mãe, a gente estava indo na padaria, né? Para comprar ovo. Aí, um garoto estava lá, né? Comprando ovo, e falou assim, moça, eu quero ser idosa. E tinha, acho que, 11 anos, mais velho que eu. Aí, a moça falou, meia dúzia? Aí, falou, não, seis ovos. Aí, falou, aí a moça falou, então, meia dúzia. Aí, ele saiu chorando por causa que não sabe o que era meia dúzia. E também que você sabe, né? Meu Deus. Seis ovos são... Ovos, mãe. Vou pedir seis ovos, mas... Meu Deus. Meia dúzia. Tadinho, Luísa. Então, entradas. Entradas eram os impostos, referentes, o que entrava e o que saía de pessoas e de animais na região das minas. A captação era o valor que deveria ser pago pelos senhores por escravos que era enviado para trabalhar nas minas. Galera, de qualquer maneira, eles ganhavam muito dinheiro. Porque escravos tinham muitos porque eles que faziam essa mineração. Pessoas entrando na minas e saindo da mina também tinham bastante. Então, eles arrumaram várias maneiras de conseguir dinheiro. Derrama é confiscar, é pegar os bens, pessoais dos devedores para garantir que todos os impostos fossem pagos. Então, a pessoa estava devendo a coroa portuguesa. Né, Caio? Caio senta direito, não está vendo televisão, nem está na sua cama, não. Derrama. Então, o que acontecia? Ah, você está devendo a coroa portuguesa, não tem dinheiro. Então, eles iam na sua casa e iam pegar os bens pessoais que você tinha. naquela época não existia televisão, mas eles iam pegar qualquer bem pessoal que você tinha lá. Que você tivesse que desse um dinheirinho, tivesse um valor, eles iam pegar quando você pagasse. Acertou lá, resolveu sua dívida, aí eles te devolviam aquele bens. qual era o objetivo da coroa portuguesa com a exigência de que todo o ouro fosse registrado? Com o objetivo de evitar o contrabando do ouro. Então, muito bem. Então, vocês vão escrever isso aí. meu tia, você falou lá do intestinal, eu queria só dar um exemplo. Pode. que a gasolina do carro, para você ver quanto tem, tem meio que um negocinho com quatro bolinhas. Dizendo que tem duas bolinhas só, são dois quartos. Isso aí. E aí, dois quartos dessa bolinha significaria o quê? 100% são as quatro, não é isso? não é? 100% são as quatro? Sim. Elas estão cheias, 100%. Se tirar uma, vamos dividir 100 por 4. 100 por 4 vai dar quanto? 40. Ah, eu estou esperando. Vai dar 25? 30. 25. 25. 30, vamos ser 120. vamos dar 25, tá, Luísa? Então, cada bolinha tem 25. Se você já usou duas bolinhas, só ficaram duas, você está com quanto de gasolina? 25 mais 25 forma quanto? 50. 50. Muito bem. 25 mais 25, 50, certo, Luísa? Sim, só tem 50%. Isso, que significa o quê? A metade. A metade da gasolina. tem que pegar sempre o total e dividir. Bolinhas. Tem tantas bolinhas. Isso. O que eu não me explicou? Eu acho que a sala de história está virando para a matemática. são matérias interligadas. Interligadas. É matemática. Aqui é história com matemática mesmo, Júlia. E quando você faz a parte de cálculo do... dos impostos. O livro de vocês não vem escrito assim, história e matemática, não? O que é que é isso? Não? Vê se não tem em cima da palavra quinto. De vocês não tem história e matemática, não? Não. Ah, o nosso professor vem dizendo. Não tem não, não tem não. Vem dizendo. Essa aula está interligada. É história e... São disciplinas de história e matemática. Pensei que o seu viesse. Onde vocês viessem. Não. Não. Escreveram aí? Sim. Agora vamos para a Inconfidência Mineira. Com essa quantidade toda de... de impostos, a ameaça, de derrama, de confiscar os bens da pessoa, a população de Minas ficou satisfeita ou insatisfeita? O que vocês acham? Insatisfeita. Insatisfeita, né? Era muito imposto, muito problema. Eles trabalhavam tanto e ficariam com pouco. Então, eles começaram a um movimento para libertar, para que Portugal ficasse livre, que o Brasil ficasse livre de Portugal. queria uma população livre, que todo o nosso ouro, tudo fosse nosso. Ganhou aqui, fica aqui. Além do ouro ir para outro país, eles ainda tinham que pagar por esse trabalho. Esse movimento que a população se revoltou contra a colônia, contra a coroa portuguesa, e ficou lutando pela sua independência, foi chamada de Inconfidência Mineira. Por que Inconfidência Mineira? Inconfidência de Minas? De Ar. Então, vamos sublinhar aí. Inconfidência Mineira. Foi uma Inconfidência que aconteceu, o movimento para libertar o Brasil de Portugal, tornar um país livre. aí todos os impostos seriam para o Brasil, para o crescimento da nossa nação. Ó, tia. Oi. Hoje não é o dia do enfermeiro? Não sei. De verdade, eu não sei. Não sei, não. Se for, vou dar parabéns às enfermeiras. A profissão que está aí de frente nessa pandemia. Muitas estão falecendo por cuidar da saúde de outras famílias, deixando a sua família. Ok. Galeria, levantar a mão virtual. A tia não vai esconder ninguém. Ninguém está com a mão virtual levantada, já tem uma combinação. A tia não consegue ouvir, nem consegue responder três pessoas ao mesmo tempo. Pode falar. é... O tia. Com a tua mão. Não, não. O tia. Tia. Minha mãe, ó, minha mãe não é enfermeira, mas só que ela é técnica de enfermagem. É de setor. Ah, sim. Beleza. Então, dá os parabéns também, ela faz parte aí da área da enfermagem. Fala, Cleberson. Inclusive, ela foi trabalhar agora. Trabalha em qual hospital? Sim. Não, ela é cuidadora de idosos. Ah, tá. Fala pra gente, Cleberson, o que você deseja? Não, porque eu só quero falar que a gente não merece ficar... Não está dando pra ouvir não, se a internet está picotando aí, está falhando. Não, não parece só voto. Fala, Júlia. A minha mãe é enfermeira. Então, dá os parabéns a ela. Por isso que você sabe, né, fofa? Davi. Oi, mãe, parabéns, tá? Bom dia. Obrigada. Bom dia. Que legal, eu entendo a mão. A minha mãe é técnica de enfermagem. Vamos dar os parabéns à mãe aí. Tainara, que levantou a mão. Fala, Tainara. Não ia falar que a mãe de Júlia é enfermeira. É, ela já falou. Já demos os parabéns e a mãe dela apareceu ali para ser homenageada. Letícia também, né, Letícia? Sua mãe também não é enfermeira, Letícia? Não, a minha mãe... Não, a minha mãe é cabelereira. Ah, tá. Cuida da beleza. Ah, então vou pedir para ela que está no meu cabelo. Ok. Fala, meu amor, o quê? O quê? Ah, tá. Tá falando aqui de técnicas de enfermagem. Então, galerinha, vamos lá. Você tá muito fria aqui? Eu tô. Aqui a escola é muito fria. Mas quando eu vou lá para a rua, quando eu vou embora, eu tiro o casaco. Ontem aqui nós ficamos de casaco o dia todo. A sala fria. Eu só não consigo... Aqui também tá fria. O prédio é grande. Aí tá muito cedo ainda. entre as pessoas que participaram da organização desse movimento para libertar o Brasil de Portugal, vamos sublinhar. Estavam os comerciantes, os fazendeiros, os militares e padres. Sublinhou a Julinha. É só para a sobrinha fazendeiros militares e padres? Todos os participantes. A tia agora vai falar e vai deixar vocês se organizarem aí. porque a tia tá vendo o aluno sentado, olhando para o dia de ontem. Ontem já foi. E só que dentro desse movimento houve um homem que foi um delator. O que aconteceu? ele contou para as autoridades os planos de uma grande revolta. Aí as autoridades de Minas, o que eles fizeram? Descobriram tudo e essas pessoas que estavam planejando essa revolta, muitos foram presos e outros foram exilados, foram para outro, mandados embora do país. porque teve um delator. O delator é o quê? O dedo duro, vamos colocar assim, a pessoa que contou o que não era para ter votado. X9. Isso, é. Na linguagem popular é isso aí, o X9. X5. O que não era para contar. Tá? Aí está dizendo, ó, um dos líderes desse movimento que nós já estudamos, é esse, ó, essa imagem aí, ó, é uma homenagem a quem? Quem é esse homem aí, galera? Tira bem. Tira Dentes. Tira Dentes, Tira Dentes. Mas o nome é Tira Dentes. É... Tira Dentes. José da Silva, Tira Dentes. Tira Dentes. Tira Dentes. que é rebelde porque ele não queria pagar mais impostos, estava revoltado com isso, mas ele foi o único que foi, além de ter sido preso, ele foi condenado à morte pela coroa portuguesa e ele foi morto na frente de várias pessoas numa praça pública para servir de exemplo, ou seja, para mostrar à população que quem quisesse formar grupos, se revoltar contra a coroa portuguesa, aconteceria a mesma coisa que ele, seria morto e decapitado, a cabeça dele foi arrancada na frente de todo mundo, coloca-se numa máquina chamada guilhotina, a cabeça fica presa assim, tem um buraco, a gente lança e cai na lâmina. E essa cabeça dele ficou em praça por muitos anos ali para poder sempre a pessoa passar por ali e lembrar, se eu quiser me revoltar contra Portugal, vou acabar do mesmo jeito que ele. Foi assim, por isso que ele é considerado um líder, uma arte, uma pessoa muito importante. Ele morreu lutando para defender o nosso país. Oi, eu queria falar que antes mesmo de eu estudar a história do Tiradente, eu vi um desenho que ele já contava a história de muitos heróis para a história, tipo, o Aleijadinho. Sim, sim, são grandes pessoas do nosso... Se chama mítica o desenho, é muito bom, é ótimo. Vamos ver um outro movimento, chamado Conjuração Baiana. A insatisfação contra o domínio português não acontecia somente na região mineira. Em Salvador, por exemplo, também teve um movimento de revolta. Esse movimento foi chamado Conjuração Baiana. Sublinha? Sublinha, Conjuração Baiana. Sublinha, Conjuração Baiana. Aconteceu em 1798. Pode sublinhar. Foi um movimento que reuniu grupos populares e também pessoas da elite. Pessoas da elite são pessoas que tinham dinheiro naquela época, que mandavam, que faziam parte de grupos de pessoas da sociedade, importantes. Eram ditas como pessoas importantes. Só que era uma minoria, poucas pessoas. E entre um, uma dessas pessoas, estava um médico e também ele era político, chamado Cipriano Barata. Sublinha aí, Cipriano Barata. Ele foi o líder desse movimento. O que eles queriam? Eles queriam, vamos sublinhar, quais são as reivindicações. Quando se fala reivindicações, é o que você deseja com esse movimento. O que você está pedindo? O que você está pedindo? Vocês sabem que semana, que tem 15 dias atrás aí, estava sendo anunciada uma greve de ônibus. Então, uma greve é o quê? É um movimento para reivindicar algumas coisas. Seja para a população que usa o ônibus, seja para as pessoas que trabalham na empresa. Geralmente, é dinheiro. Da profissão. Então, os motoristas que iriam fazer a greve de ônibus há 15 dias atrás, eles estavam reivindicando, sabe o quê? O direito de tomar a vacina. Por quê? Eles, como nós, professores, e os médicos, a parte da saúde, da educação, e dessas pessoas que trabalham diretamente com o público, estamos na linha de frente. Cada dia é um professor, cada dia é um médico, cada dia é um enfermeiro, cada dia é um motorista quem fica com Covid. Porque nós estamos, somos linha de frente, quem é linha de frente está ligado diretamente com a população. Então, você tem contato com várias pessoas dentro da mesma casa. É uma pessoa que foi na rua, que de repente ficou doente. Então, todo mundo daquela casa tem que estar de quarentena, sim. Se alguém da casa está doente, a família toda tem que ficar de quarentena, se isolar um do outro ali, para que não... Para que não fique toda a família contaminada. Porque, infelizmente, essa doença está acabando com as famílias. Tem famílias aí que pai, a mãe morreram, a avó morreu, enfim, filho morreu. Então, por isso que pede o isolamento, é onde os médicos pedem o isolamento social, e no nosso caso, da nossa casa. quando acontece isso. Então, essa reivindicação dos motoristas era isso. Eles estão tendo contato com várias pessoas. Toda hora sobe no ônibus uma pessoa que você não conhece, que ele não conhece, e que pode estar contaminada, sabendo que está contaminada, e mesmo assim não está nem aí. Porque tem gente que não liga, vai para a rua assim mesmo. Tem gente que está contaminada, e é chamado do assintomático, ele não sente que está contaminado, então ele não sabe que está, porque ele não tem nenhum sintoma que faça com que ele vá até o hospital para fazer o teste. Então, ele não faz o teste, só que o que acontece? Ele passa para uma porção de pessoas, e com isso, esses motoristas estavam fazendo essa reivindicação. E eles foram atendidos, tanto que não teve a greve. Porque logo na segunda-feira, na quarta-feira, aliás, dois dias depois, na semana que eles anunciaram que ia ter a greve, inclusive lá em Terói, estavam até distribuindo já aqueles confletinhos dizendo da greve, no terminal. Só que quando chegou na sexta-feira, o governo, que não é bobo nem nada, porque vocês sabem que os transportes geram muito dinheiro, porque pagam os impostos, o governo logo, logo lançou, anunciou que iria vacinar os motoristas a partir da quarta-feira. Então, na quarta-feira, começou realmente a vacinação dos motoristas. Então, eles não fizeram a greve. Se eles tivessem anunciado, o governo tivesse anunciado, mas não tivesse cumprido, no dia seguinte teria a greve. Então, não teve a greve. Então, a greve é isso aqui, é um movimento. Aqui, nesse caso de Inconfidência Mineira e de Conjuração Baiana, não foi uma greve, não parou tudo. Eles estavam se revoltando, iam mobilizar as pessoas para mostrar o que ia acontecer, se revoltar, não iam pagar, iam fazer várias coisas. Só que é quando a gente acontece, quem sempre é o governo acaba tendo a força e aí acontece isso. Algumas greves acontecem até hoje. Foram desses movimentos que as greves surgiram. Só que hoje a população tem mais informação, as pessoas sabem os seus direitos. Então, você sabe qual é o seu direito, você fala para o patrão, o patrão fala qual é o direito dele, todo mundo tem as suas orientações. Só um instantinho, que eu estou ouvindo aqui um coleguinha da sala. Fez o quê? Eu disse quando eu fiquei, eu perdi alguém. Oi? Você lembra que no retrasado, o colega está falando aqui, que no retrasado teve a greve dos caminhoneiros. Aí a gente começa a dar valor a todas as profissões. Ah, caminhoneiro, mas você vê, o caminhoneiro que faz o quê? Traz todas... Falando em impostos, o meu pai, ele paga o IPTU. Seu pai o quê? O meu pai, ele paga um negócio chamado IPTU. Ah, todo mundo paga, não é só seu pai não, todo mundo paga. Quem tem casa, paga o IPTU. Ele me explicou, porque senão podem levar a casa. Sim, é isso aqui, vai confiscar o bem, o bem do seu pai e a casa. Aí, como o colega aqui falou, ele lembrou da greve dos caminhoneiros. Foi um movimento que eles conseguiram as coisas que eles queriam, porque ficamos um tempo aí, todo mundo, não tinha combustível, alimentação, mexeu com tudo. Muito bem. E eles estavam pedindo salários mais justos, a libertação dos escravos, podem sublinhar, e a proclamação da república, porque aqui nós tínhamos o quê? Uma monarquia. Nós não escolhíamos, nós brasileiros, não escolhíamos os nossos governantes. era passado de pai para filho, isso aí, monarquia do rei, passa para os filhos. Sendo que quem comandava aqui era a coroa portuguesa, então, era tudo de Portugal. Pode falar. Tia, aqui, ó, aqui em casa, o meu tio e a mãe do meu sobrinho já teve. Aí, minha mãe, ela já estava, ela já estava imune, porque ela já tinha tomado a vacina. E ela sentiu os mesmos sintomas que tem no vírus, porque a vacina é feita do vírus e de mais algumas coisas lá que eles fazem para deixar imune. Aham. Aí, aí, assim, tipo, eu me dei bem, porque quem pega o vírus, não, fica sete dias sem sentir as versões. Então, ainda bem que eu fiquei dois meses lá na minha outra avó, porque se eu estivesse aqui, eu já teria, eu já estaria contaminada. sim, isso aí. E aí, você vê, a família, aqui em casa, é todo mundo muito aglomerado. Então, tem que, tem que libertar um pouco, separar essa aglomeração. E outra coisa, sobre o que você falou lá para os caminhoneiros, se não fossem eles, a gente não teria nada, porque, tipo, vamos supor, os tijolos, quem traz os tijolos de outro lugar são os caminhoneiros. Aham. Então, aí a gente começou a ver a importância das profissões. É isso que a gente está falando, que às vezes as pessoas só acham que as profissões mais importantes são os médicos, os engenheiros. Não, todas as profissões são importantes. Até mesmo o celular, sim. Até mesmo o celular. Vamos supor, você tem o celular da Samsung, um caminhão da Samsung que traz o seu celular. Tá claro. Mas o celular é importante, mas ele não é essencial, não é primordial na nossa vida. Exato, mas só que... É meio com o corpo de vida. A alimentação, os remédios, sim. Sim. A cidade de cozinha que não ia chegar por causa do petróleo e assim vai. Vamos aqui, galerinha, olha só rapidinho. As reivindicações dos rebeldes, então, vocês vão sublinhar aí. Salários mais justos, libertação dos escravizados e proclamação da república. Sim. Aqui a mesma coisa, só um instantinho, Luísa. Aqui também, antes que toda essa revolta chamada Conjuração Baiana, por quê? Porque aconteceu na Bahia, em Salvador, política Conjuração Baiana, só que ela foi descoberta e todas as pessoas que estavam envolvidas nesse movimento foram punidas. sociais, tá? Pode falar. O Brau, ele deu o exemplo do tijolo, dos caminhões mineiros que elevam os tijolos. Aí, mas para para pensar, é para a gente ver como todas as profissões estão interligadas. Quem é que faz o tijolo? Quem é que faz o material para fazer o tijolo? Pessoas que são interligadas e todas elas são importantes. Isso aí. Agora, galerinha, vamos aqui. É... Comente as diferenças entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Qual é a diferença de uma para a outra? Vamos pegar o caderno de história. Todo mundo aí. Uma aconteceu em Minas Gerais e a outra na Bahia. Mas a diferença não é só isso, não. Só o local, não. aí colocou o dia de hoje, né? O cabeçalho está pronto, de história. Colocou em aula, livro, página 254. Então, o aluno colocou em aula, livro de história, página 254. Eu vou pedir para você copiar o que está escrito aí, número 2. Comente as diferenças. Copia essa... ou enunciado no caderno? É para saber essa resposta de que pergunta. De que enunciado? Tia Tereza, fala de novo, eu não escutei. Caderno de história em aula livro, página 254. Aí você vai copiar o que está escrito no número 2, você vai copiar o título, o enunciado desse número 2 e vai responder essa pergunta aí. E aí o Obrigado. Tia, onde vocês estão? É porque eu fui ajudar a minha tia a colocar o desenho para os netinhos dela. Página 254. Ah, tá. Obrigada. Respondendo esse número 2, você vai copiar esse número 2 no seu caderno de história. Escrevendo em aula e respondendo. Tá bom, obrigada. A dama, 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 a dama. Tá bom. Não tá bom. Tá bom. Obrigado. Vamos no banheiro, Tia. Tia, Tia, não queria perder alguma coisa? Página de história, 254. Número 2, copiar essa atividade do número 2 no caderno e responder. Ok, Tia, obrigada. Tia, que atividade? Não estou vendo. Número 2. Não estou vendo. Meu amor, tem o número 2. Eu não estou vendo nada do Clebson. O Clebson, tem o número 2 que a tia leu e explicou. Número 2, comente as diferenças. Achou? Ainda não. Você está na página 254? Estou. Então, no final da página, depois da explicação e do texto que está aí de Conjuração Baiana, meu querido, tem um número 2, tem um balãozinho, um pensamento. Então, eu pedi para você copiar esse anunciado no seu caderno após o cabeçalho e responder. Vai ficar registrado. Você achou agora? Estou procurando. Eu perdi alguma coisa? Então, eu vou beber água. Estamos na mesma atividade. Pode ir ao banheiro? Sim. Sim. Amém. Amém. Sim, 12 de maio. Eu acho que eu achei. Sim, 12 de maio. Sim, 12 de maio. Sim, 12 de maio. Sim, 12 de maio.